Neste movimento de imigração que ganhou, infelizmente, força nos últimos anos, milhares de homens viram-se obrigados a partir e deixaram para trás mulheres e filhos. São crianças que crescem sem pai, vítimas da conjuntura económica. Na reportagem especial de hoje, as crianças que sofrem com a distância sempre à espera do dia em que o pai volte para casa. O pai está em Moçambique, não está cá? Sim. Vem dia 9 de agosto. Foi no dia 10 de janeiro e só foi no dia 10 de janeiro. E vem agora em agosto, mas o agosto está a chegar, nos dá a chegar o agosto. E porquê é que ele está lá, Pedro? Não precisa de me ligar. Precisa de te dar de comer, não é? É, mas eu não quero te achorar. Encavalitada na montanha, com o douro na paisagem, ergue São Cristóvão de Nogueira, uma pequena freguesia de sinféns no limite do distrito de Viseu, num interior longe de tudo e de todos, onde quem pode sai e quem não pode sai também. São Cristóvão é agora terra de mulheres e crianças. 70 a 80% dos homens imigraram com a crise. Na maior escola da freguesia há 75 crianças dos 3 aos 10 anos. A maioria cresce sem os pais por perto, em famílias partidas ao meio. É o caso de Pedro, 7 anos de vida, sempre sem o pai. O meu pai está cá a trabalhar, está em França. Tenho que ganhar dinheiro para acabar a minha casa do andar de cima. Queria que o meu pai estivesse sempre aqui. Tem saudades? Tenho. Tenho muitas. Como Pedro, há muitos. Nesta turma de 19 crianças, apenas 7 estão com o pai todos os dias. Uma média difícil de igualar em qualquer outra parte do país. Quando há assuntos que nós tratamos com os meninos dentro da sala de aula, que falamos do pai, falamos do trabalho, aí eles sentem-se bastante em baixo, chegam a chorar, chegam a chorar com muitas saudades do pai. E eu noto neles uma carência afetiva enorme. Vera é caloeira nestas andanças, só chegou agora a esta escola, mas quem aqui anda há mais de 20 anos aponta outros problemas. Alguns dos miúdos que têm os pais sempre fora são um bocadinho mais rebeldes. São um bocadinho mais rebeldes. Eu penso que será porque lhe falta o acompanhamento do pai. Tal como os amigos, Pedro tem pai, um mês por ano. Cresce com o irmão, os avós e com a mãe, que faz também de pai. As mulheres domésticas ficam a cuidar dos filhos. Algumas ainda tratam dos campos. É o caso de Rosa. Chegou a estar numa padaria, mas numa região onde o desemprego atinge os 31%, ficou sem trabalho e sem marido. É muito difícil. Muito. Eu deito-me na cama e estico com a minha mãe onde está lá. É complicado. Passou uma solidão terrível. O pai é em substituto pela presença dele. Sou eu que os queria, que lhe dou a educação, mas a presença do pai e tudo o que eles vivem juntos, eu não consigo fazer isso. Não é? Só sou uma. António está a construir uma central nuclear durante seis anos. Trabalhou em Espanha, mas a crise na construção civil levou para mais longe. As visitas são agora mais espaçadas e a conversa ao telefone não chega para matar as saudades. Não é sempre a mesma coisa ter um pai junto de uma família e estar com ele, estarmos a divertir com ele. É assim. Quando ele está cá é muito diferente. Como é que é quando ele está cá? Tudo mais feliz. A casa não é igual sem ele. Porquê que não é igual? O que é que é diferente? Porque aqui o meu pai brinca conosco e quando o meu pai não está cá, eu não brinco. Em casa são sempre três, Pedro não está sozinho, Rosa também não, mas o peso de educar os dois filhos sem ajuda é muito grande. Estou sempre a dizer à senhora professora, eu educo em casa, vou sair na escola, pelo amor de Deus, estou sozinha. É muito complicado educar os meus filhos sozinha. A gente chega à noite, estamos aí sentados na mesa de jantar e o meu filho, um deles lembra-se de começar a chorar porque tem saudades do pai e já ninguém janta. Pai, gosto muito de ti, sentimos muito a tua falta, espero que a viagem corra bem e não te esqueças de trazer um presente para mim. Mas eu sei que te viste a trabalhar fora por um bom motivo, sabe só isso, recebendo, foi o teu desejo. A EB23 Sinfãs tem quase 700 alunos, muitos, órfãos de pai, durante quase todo o ano. A grande maioria dos alunos têm pais no estrangeiro. Sensivelmente, há três anos a esta parte, a imigração tem-se feito para sítios mais longínquos e os alunos convivem com os pais apenas no verão e no Natal. Numa turma de 25 alunos, há sempre 7 ou 8 alunos cujos pais estão fora. Um dos alunos de Cristina e Sérgio, aos 12 anos, está habituado à ausência do pai. Está a ganhar dinheiro para sustentar a família. Aqui não há trabalho, tenho que ir lá para fora. Se não ir para Futebolista, vou porque quero pinteiro como o meu pai. Se não vai olhar assim, se calhar vou lá para fora. Se não, vou a trabalho cá dentro, em Portugal. E o que é que achas disso? Acho bom para ganhar dinheiro, sustentar a família. Sérgio percebe e aceita que o pai esteja longe. O mesmo acontece com quase todos os colegas da turma. Como é que tu diriges-te ao teu pai? Pai. Ai, querido pai, meu querido pai. A tarefa de hoje é escrever uma carta ao pai, um exercício aparentemente simples, mas que leva dois alunos a abandonarem a aula de português, em lágrimas. A imigração deixa marcas profundas. São jovens mais ansiosos, com pior desempenho escolar e com maiores problemas de comportamento. A figura paterna, o pai, exerce mais o papel da autoridade. E com a partida, com a ausência dessa figura, os miúdos têm mais dificuldades em cumprir regras. Cada caso é um caso e as raparigas tendem a encarar a imigração de forma mais positiva, mas ainda assim são muitos os jovens encaminhados para o gabinete de apoio ao aluno. A ausência do pai tem um impacto que para nós já é difícil fazer a recuperação do aluno. Ou seja, há uma fase em que o aluno, sem dúvida, fica muito mais debilitado, mesmo a nível de carência afetiva. Estes e outros alunos da General Serpa Pinto nunca aparecem no topo da lista das escolas de maior sucesso, nem poderiam aparecer, apesar do esforço de todos. Temos alguns problemas de sucesso escolar, temos alguns problemas de famílias disfuncionais, temos problemas de famílias com problemas económicos e sociais, e que naturalmente, como eu dizia, tudo isto se reflete na escola, e a escola é naturalmente o espelho dessa comunidade. Sérgio é um aluno médio numa escola onde sobram dificuldades. São meninos algo apáticos, algo tristes. São alunos pouco esforçados. São alunos que não trabalham para subir o nível. São alunos algo acomodados, digamos assim, algo acomodados. No entanto, eu estou crente de que se a figura paterna estivesse presente dia a dia, seria benéfico e iria refletir-se nos resultados. O dia de aulas está prestes a acabar. Hoje, Sérgio tem a tarde livre. E jogava o alatão, e acabou de ficar aberto. De casa, Regina vê o mundo, ainda que a vista não alcança o Chile, país para onde vai agora o marido. O sonho era tê-lo por perto, mas é impossível. Aqui não há trabalho, posso tentar três crianças para comer e tudo, é quase complicado mesmo. E eu tive que migrar para fora mesmo. Regina casou aos 18 anos, nunca teve um emprego. O marido, pelo contrário, começou aos 12 e cedo fez da construção civil um modo de ganhar a vida. Começou por trabalhar em Portugal, mais tarde partiu para a Espanha. Com a crise, acabou por fazer as malas para o Brasil, onde ajudou a construir os estádios para o Mundial. Primeira coisa que eu pensei, pronto, vai-me largar, vai ficar com brasileiras. Foi um choque tremendo. Não queria que ele fosse quando foi a primeira vez, não queria mesmo. Mas pronto, só tinha que confiar, não é? Aqui não havia trabalho, não tínhamos que pensar na vida, não é? A freguesia é rica em exportar mão de obra como marido de Regina, porque há muita tradição na construção civil. Na década de 60, os homens da terra fizeram a barragem do Carrapatelo, ganharam experiência na arte de forjar o ferro e trabalhar o cimento e o betão. Mas a crise levou ao encerramento de quatro grandes empresas na zona. Só numa delas, 380 homens foram despedidos. Paulo Vasconcelos foi dos poucos que ficaram nas últimas autárquicas que ganham uma terra que tem cada vez menos gente. 35 pessoas faleceram nestes 7 ou 8 meses e só nasceram duas. Até ao fim do ano, esperamos que nasçam três crianças. Este país é para velhos porque está visto os jovens fogem e quem hoje vai pode não voltar. Se calhar temos que começar a abandonar um pouco a ideia de caminhos e acessos e se calhar começar a preocupar-nos mais com as pessoas e que as pessoas se sintam bem. Acima de tudo, criar-lhes condições para que se sintam bem. Os homens de São Cristóvão de Nogueira estão espalhados por todo o mundo e o fenómeno não é de agora. Aqui, como no país, o presente tem muitos ecos do passado. Num Portugal extremamente pobre, rural e com uma população analfabeta, a imigração transatlântica foi muitas vezes a solução. Entre 1850 e 1930, quase 2 milhões de portugueses imigraram, sobretudo para o Brasil. No Minho, traz os montes e nas beiras, aldeias inteiras ficaram vazias. Décadas depois, já num novo ciclo de imigração pós Segunda Guerra Mundial, o destino passou a ser a Europa. Os bidonville franceses receberam quase um milhão de portugueses que fugiam assim à opressão do Estado Novo e à pobreza do, orgulhosamente sós, de Salazar. A partir de 1970, os portugueses arrumaram as malas de cartão. A imigração desce muito, até agora. A crise leva mais uma vez os portugueses para fora. Estamos a perder população ativa e que, do ponto de vista demográfico, evidentemente, se olharmos para o que é hoje a nossa taxa de natalidade, a nossa taxa de fecundidade, temos aí um problema gravíssimo. Portugal arrisca-se a perder muita população nas próximas décadas. Os piores cenários dizem-nos que daqui a 30 anos ou 40 anos poderemos ter 6 milhões e meio de habitantes contra os 10 milhões e meio de hoje. Dados do Observatório da Imigração mostram que, em média, entre 2008 e 2012, saíram 80 mil portugueses por ano. Mais de 80% escolheram a Europa, sobretudo o Reino Unido, a Suíça e a Alemanha. Muitos foram também para a França, Angola e Moçambique. Mas a ausência de estatísticas não permite contabilizar estes fluxos. Há muitos estudos sobre os que partem, mas nenhum sobre os que ficam. O efeito que a imigração tem nas crianças não foi ainda estudado, mas é certo que varia de acordo com o contexto socioeconómico da família e a rede de apoio. É sempre um desafio para esta criança, um desafio à sua adaptação, nomeadamente do ponto de vista socioemocional, comportamental. E, portanto, sabemos que isto pode, de facto, traduzir-se em alguns problemas comportamentais, desde logo uma maior explosividade na escola, arranjar mais conflitos, etc. Cada caso é um caso, mas a adversidade torna o jovem resiliente. É o caso de Tânia. Temos muitas saudades tuas. Foste há pouco tempo, mas há dias que parece a eternidade. Vai telefonando sim, gosto muito de ti e a mãe também. Beijinhos. Tânia tem 18 anos e está prestes a entrar na universidade. É uma aluna com média 19. A estratégia é clara. Tentarmos nos distanciar da situação, não é? E ver o que se passou de uma outra forma, de uma forma positiva. O que ele está a fazer por mim e pela minha mãe é muito bom. Por isso, vamos tentar aqui também fazer tudo direitinho, que é para, ao menos, esta distância valer efetivamente a pena. O pai emigrou há dois anos para a Alemanha. É calceteiro em Portugal, trabalhou por conta própria e nunca teve falta de encomendas. Mas a crise fez com que os clientes deixassem de pagar. Olha, paizinho, já sabes quando é que vens? Só para o fim do ano? Está bem. Falam todos os dias, mas a separação ainda assim é difícil de ultrapassar, porque a vida trocou as voltas a esta família. Antes de casar, o pai de Tânia trabalhou em França, voltou para fazer vida em Portugal e, 30 anos depois, já na casa dos 50, teve de emigrar pela segunda vez. Foi a última coisa que eu pensei. Por isso, quando ele foi, gostou-me imenso, a minha filha, imenso, muito, muito, muito. Ele está lá, mas é como se estivesse aqui. Só à noite, quando a gente está a jantar, aí é que sinto, assim, falta aqui o pai. O regresso do pai depende da recuperação da economia e do futuro de Tânia. Quer entrar em medicina, mas frequentar uma universidade longe de casa implica mais gastos. Tânia sempre foi boa aluna e está no quadro de excelência da escola. O esforço é permanente, também porque quer o pai de volta. É aquela coisa, ele não vai estar cá para me dar um abraço antes dos exames, mas vai-me telefonar, pronto. Mas sinto muitas saudades, sim. É normal. A secundária, doutor Joaquim Gomes Ferreira Alves, em Valadares, tem 1.350 alunos. Em menor grau que no interior, a imigração também chegou a esta escola. Nos últimos dois anos, mais de 20 alunos ficaram sem os pais. Os resultados escolares são aqui um pouco diferentes de sinféns, porque o contexto social, económico e cultural também é diferente. É que são alunos muito lutadores. Os próprios pais que emigram pedem-lhes uma correspondência sob o ponto de vista académico e o que eles fazem. São alunos muito trabalhadores, são normalmente alunos dedicados e que procuram levar até os seus resultados e contrariar à diversidade. A retaguarda familiar é fundamental no sucesso do aluno. Quem cá fica assume um papel preponderante na estabilidade emocional da criança ou do jovem. Mariana ficou a viver com a avó há três anos, quando a mãe partiu para Angola. A Mariana estava bastante triste, sempre preocupada de início em agradar à mãe, em tirar boas notas, obter bons resultados. Mas penso que o esforço foi demasiado grande e depois começou a se notar que a miúda não se concentrava, estava muitas vezes mergulhada numa tristeza. Aos 14 anos, em plena adolescência, o processo não está a ser fácil, até porque à separação dos pais e à posterior partida da mãe, seguiu-se a morte do avô com quem vivia. Então a minha mãe, numa palavra, a minha mãe é uma guerreira. Porque teve a força de largar tudo, não é? E ir lutar pelo motor dela e não só pelo dela. O que é que é a tua mãe para ti? É a minha razão de viver. Olá, filha. Olá, babão. Nas aulas, Mariana tem recuperado e é agora aluna de três e alguns quatro. Em casa faz os trabalhos da escola sozinha. A avó já tem 77 anos. À hora do almoço, estão sempre sozinhas. Em Portugal, a mãe de Mariana trabalhou num escritório mais de 20 anos. Depois, acabou no desemprego. Fez de tudo, mas ou lhe diziam que tinha muitas habilitações ou que era velha demais. A solução foi ir para Angola trabalhar com o irmão, mas as saudades lá apertam tanto como cá. A Mariana tem muitas saudades da mãe e chega à minha beira e diz assim Oh, babão, hoje nem me abraçastes. Dá-me um abraço muito apertado que a minha mãe me dá. Tenho saudades dos abraços dela. Já é dormir comigo, não quer dormir só. Dá-me sempre a mão ou de braço dado. Pronto. É muito meiga e exterioriza as saudades da mãe e mim. O computador dá uma ajuda, mas não encurta a distância. Olá, mamãe. Estou-te a mandar este e-mail para te dizer que tenho tirado boas notas na escola e na academia. Os professores dizem-me que eu estou a evoluir muito bem. Aluna do Ensino Integrado, as tardes são passadas na Academia de Música de Vilar do Paraíso. A música é fundamental. Mariana toca contrabaixo. Está no terceiro grau, mas o que gosta mesmo é de cantar. Ajuda a espantar a dor. Afinal, já passaram quase três anos e Mariana não é adulta, mas teve de crescer à força. Tive que começar a ser mais independente e a começar a fazer coisas sozinha. Como a minha aula já é uma senhora de muita idade, às vezes fico muito preocupada. No outro dia a minha avó teve uma quebra de tensão que não falava e eu já estava assustada. Ai, meu Deus, que eu já que ela me vai morrer aqui agora. Eu entrei um pânico. Isso também logo senti idoso. Fiquei logo... Vai ver o que começa. Pois bem. E eu vou fazer um aborto. Ah, não começa. Pai, vai chegar? E se o pai vai pra cá logo? Olha, pai! E se o pai vai chegar pra mim ou não? E se o pai vai chegar pra mim ou não? E se o pai vai chegar pra mim ou não? E se o pai vai correr pra mim ou não? O que é que é isso?